A ponta da bengala, cansoneta pelo ator Peixotinho, pra casa é São Rico de Janeiro. Sem ser feito, sem o bruxo, eu trago o tempo na mão. Esse é o objeto de luxo, que é uma vara de condom. Assim que eu tenho qualquer peito, que na bengala eu posso me pôr. É só esperar que fico em feio, tudo contigo que é mesmo um primor. Pra minha valinha de grande monta, não foi impossível me embarar a sonrala. Pois tudo faz contigo com a ponta, com a ponta da bengala. Arranjei um casamento, andando a vaciar. Que foi obra de um momento, com o meu espátuo a contar. Que em certo dia, numa janela, força muito guapa, deixa o santo bril. Quando eu passava o lento dela, sou bem da rua, aos meus pés saiu. Lui nossa ideia, então em espontas. Cada alegria no coração instala. Seis o leitinho na mão com a ponta, com a ponta da bengala. Seis-me ela uma curtestia, com um módulo encantador. Com o olhar que me desistia, obrigado meu senhor. No entretanto, o que vai atacar? E assim, vindo por ela crescer, sem descobrir mais humildade. Que meu amor lhe estar a escolher. Meio desvairado, com a cabeça solta. Sem logo a tu poder tirar a fala. Seis-me ela uma curtestia, com um módulo encantador. Com a ponta da bengala. E o chão lá ficou gravata. Essa é a minha declaração. E a tal predaturata. Esse corpo é cimental. E isso um braço, além de repente. Que era um rival, eu logo persegui. E agarrar-me, diz bem tolente. Quem é o senhor que faz aqui? Na ponta em nada, foi resposta pronta. E no seu caminho, se lança em cala. Por um joelho, se atacam a ponta. Com a ponta da bengala. 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 Com a ponta da bengala.